Bom, daqui a mais alguns instantes vamos assistir ao jogo inaugural deste Campo 2013 África do Sul. Este jogo inaugural que estará a ser disputado pelo Cabo Verde África do Sul. Dizer que uma grande e vasta equipa da Eclésia está preparada para a transmissão especial deste jogo. Quando forem 17 horas em todo o espaço nacional vamos abrir a linha. E queremos ser bem pertinho ao seu rádio e de preferência sintonizado aqui nos 97.5 FM. Porque nós vamos transmitir fielmente este jogo inaugural do Campo 2013. Joga e siga o Campo na Rádio Cláudia. E agora sim, sem mais demora, passemos para o espaço de música. Vamos lá.